Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Hoje foi o fim de você Se me entenderam Tô tentando te encontrar Tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo Reclam a solução de solidão Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão